Fala pessoal, vamos lá, mais um vídeo para o nosso canal, vamos abastecendo vocês de vídeo, de conhecimento, compartilhando conhecimento que a gente vem adquirindo com o tempo. Hoje eu vou trazer para vocês aqui a apresentação de um DBR Motorola, o que vem nele quando chega novinho na caixa, quando a gente abre, para vocês que estão começando a instalar CFTV agora, isso é uma informação muito útil também que eu vou trazer, que é como a gente instala um HD nele. Eu percebi que o pessoal novo que vem trabalhando na nossa equipe de time comercial, time de vendas, tem algumas dúvidas que para quem trabalha no dia a dia já não é dúvida, já fica automático, mas para quem quer começar na área de CFTV, de instalador, vai fazer a diferença. Não queimar um HD é muito importante, instalar da forma correta, é simples para quem já trabalha, é muito simples. E depois desse vídeo vai ser simples para vocês também. Então para quem está começando é uma dúvida que eu acho que vai fazer toda a diferença. Primeiro, DBRzinho de 8 canais da linha Motorola. Vou mostrar para vocês aqui como é que ele vem e o que vem do kit dele. Então ele vem um kitzinho, um mouse, um mousezinho. Vem uma fonte de 2 amperes, dependendo qual é o HD que vocês vão usar, ele consome um pouco mais. Eu recomendo colocar uma fonte um pouquinho maior, uma de 3, de 5 amperes. Por quê? Porque pode começar a travar teu DVR, conforme o HD, dependendo do HD. E ele fica muito pesado, ele consome muita energia e a fonte não suporta. Então teu DVR começa a travar, ele começa a parecer que ele tem defeito e ele não tem. Só está conseguindo alimentar o suficiente. Os protetorzinhos, um parafusinho para a gente prender o HD dentro do DVR, um cabinho SATA para a gente fazer a ligação do nosso HD. E agora a gente vai para o DVR, pessoal. Vem todo cheio de proteção aqui. DVR for o HD da Motorola. Lembrando que a Motorola não trabalha com 1 megapixel. Tudo alta resolução já. Para os manuais, então aqui diz como é que faz acesso remoto. Isso a gente já gravou para vocês. Algumas configurações também a gente já gravou. Como é que eu vou fazer? Separei aqui uma chavezinha e separei um HD próprio para DVR. Skyhawk da Asseagate. Tem dois modelos que a gente trabalha que é próprio para DVR. Ultimamente o Skyhawk, que a gente trabalha mais, mas a gente já trabalhou muito com o HD Purple da WD. Então os dois são próprios para DVR. Qual é a diferença? Eu posso colocar um HD de computador nele? Posso, mas não vai ficar tão bom. O HD de computador ele é projetado, ele é feito para te ligar o computador durante o teu período de trabalho e desligar. Ele resfria, ele para de rodar. Esse aqui não, ele vai rodar 24 horas por dia, todos os dias do teu mês, do teu ano. Então ele é próprio para rodar em alta velocidade, alta rotação e não desligar nunca. Ele não vai aquecer tanto, ele não vai travar. Se eu botar um de computador, o que pode acontecer? Durar menos, ele é mais barato com certeza, esse aqui é um pouquinho mais caro, porque ele é próprio para isso. Ele vai durar menos o de computador no teu DVR, vai queimar antes, vai parar de funcionar, talvez te deixe na mão. E ele pode travar uma imagem. Está tudo direitinho ali, está parecendo que está gravando, só que você vai buscar uma gravação importante às vezes e você perdeu uma parte da gravação. Acontece por não usar o produto indicado, o produto correto. Sei que às vezes o cliente vai querer economizar, vai querer colocar um HD para ver alguma coisa de gravação, mas não tem tanta importância. Não é uma loja, não é um comércio. Vai funcionar perfeitamente também. Só tem esses detalhes ali para a gente cuidar. Vou abrir o meu DVR. Como é que funciona o DVR atrás? Ligações de câmeras, tudo BNC. Entrada de áudio de microfone. Saída de áudio, pode colocar caixinha de som ou pode sair no computador, na TV. HDMI, já vai transmitir vídeo e som para a tua televisão. DGA para te colocar um monitor se tu quiser. Ah, não quero botar uma TV, quero botar um monitor. Tu vai ver por aqui. Entradinha para cabo de rede, para te ter internet. Aqui tu pode colocar um pendrive para te fazer backup das tuas imagens, um HD externo e para ligar o mouse que vem nele. E aqui um P4 que é a fontezinha. Vai encaixar a fonte para alimentar ele. Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser abrir ele. Vai uns parafusinhos aqui. Philips mesmo. Separei aqui uma chavezinha Philips para a gente fazer essa operação. Quatro parafusos. Vem um pouquinho apertado, às vezes parafusos, porque é uma máquina que aperta. Então a primeira coisa é eu vou abrir ele. Por que a gente tem que cuidar muito na hora de colocar o HD e fixar ele bem? Vou mostrar ali agora como é que a gente encaixa e como é que a gente fixa. Por ser um item um pouquinho mais caro, a gente tem que ter um cuidado maior com o HD. Não pode botar perto de ferramenta, não pode colocar perto de imã, ele desmagnetiza, ele pode estragar. Não pode bater, ele é um equipamento mais sensível, é um monte de disco bem fininho dentro. Então, peguei e comprei o HD agora na loja lá. Passei na Facilita e comprei um HD. Bateu, caiu no chão sem querer, provável que vai parar de funcionar. E a garantia não cobre esse tipo de dano. Então a gente traz conhecimento para a gente conseguir fazer uma instalação perfeita e trabalhar da forma correta, né galera? Aqui, tirei os quatro parafusinhos. Só vou fechar para trás a capinha. Saiu com perfeição. Aqui a gente tem o cabo de alimentação do HD. Se for ver, ele tem um L ali, então ele só encaixa de um formato. Ele não tem outra forma de encaixar. Aqui eu vou ligar o meu SATA. Aqui também ele só tem um Lzinho ali, ele só vai encaixar de um jeito. O L virado para baixo, encaixou, deu um cliquezinho. Não consigo botar ele de outra forma a não ser assim. E no meu HD também, mesma coisa. Ele tem um Lzinho ali, ele só vai encaixar de um formato, vai dar um cliquezinho ali, vai ficar preso já. Ele não encaixa de outra forma, pessoal. O que é importante agora? Eu fixar. Antes de ligar, antes de testar, eu vou enxergar embaixo uns furinhos aonde vai ficar a fixação do meu HD. Então, se eu não fixar, ele pode dar um curto-circuito, ele pode dar algum problema. Eu vou achar ele aqui embaixo. E eu separei os parafusinhos aqui já para a gente fixar ele. Fixei ele aqui, pluguei já, com tudo desligado, desalimentado. Vai ficar muito prático. Após esse passo a passo aqui, a gente só monta ele. Daí entra a parte 2, que eu vou postar em outro vídeo, que daí vai ser com ele já ligado na TV. Que é a configuração básica do HD. Coloquei o HD e ele vai ficar gravando já? Provável que não. Tem que configurar dentro do DVR. Esse processo aqui serve para todas as marcas de DVR. Tudo igual. Tudo do mesmo formato. O cabo é o mesmo. O HD certo é o mesmo também. HD próprio para computador. Não vai ter a garantia que o HD de própria DVR vai ter. Então, sempre vai ter uma garantia maior. Os cabinhos vão ficar meio torcidinhos assim. Eu não posso deixar pegar na lâmina, se não ele corta. Então, eu só vou encaixar aqui a minha capinha. E vou pressionar para frente ali para ela encaixar ali embaixo. Está bem esse cabo parecido aqui, não ficou bom? Vamos baixar ele para o lado de cá. Lembrando de cuidar para não morder o cabo. Agora foi. Fechou. Agora aqui eu só vou parafusar. Vou fazer a ligação dele. Informação importante sobre DVR HD. DVR encheu. O que vai acontecer lá? Que a gente vai trabalhar essa opção também. Tu pode marcar a opção de sobrescrever. Então, sempre que o teu HD enche, ele vai apagar as tuas imagens mais antigas e vai começar a gravar as novas. Se tu não quiser que ele sobrescreva, eu quero toda a informação que está no meu HD sempre. Tu desmarca o sobrescrever. Ele vai no menu mesmo, ele vai te avisar um pop-up sempre que estiver cheio. Tu tira esse HD, bota outro e começa a gravação de novo. Mas vamos falar agora no próximo vídeo um pouquinho mais da programação de tipos de vídeo, tipos de gravação e um pouquinho da configuração de HD. Fechou? Muito obrigado. Quem não se inscreveu aí no canal, se inscreve agora aí. E deixa seu vídeo, seu comentário, deixa sua crítica ali. Para a gente estar sempre melhorando, sempre trazendo mais informação. E melhorando nossas aulas, nossos vídeos aqui a cada dia que passa. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau.